Música Rada bem, se pode olhar a corela doido Rada bem, se pode olhar a corela doido Neste vai, mas... Bula da murrega, cucu, cucu Corana joice, cu, cu Bula da murrega, cucu Corana joice, cu Bajai que vaja, lezlar a temaja Duka ta vaja o lavaram poe poe Rada bem, se pode olhar a corela doido Rada bem, se pode olhar a corela doido Vi a ver, se pode olhar a corela doido Sai a ver, se pode olhar a corela doido Rada bem, se pode olhar a corela doido Rada bem, se pode olhar a corela doido Rada bem, se pode olhar a corela doido Noio hori ke behejo O o gaii e l-pura ne raja oken终inar Jaladis se brilhasse hova, galina churana jaja Beheri beheri bheheri ake, kamaure jaunni bara Lakadi ke sa maan bhai li, uberanakara Mujhai ke kisah, toda la uriisah, morala tuja gaha pete oe toe Jaladis se brilhasse hova, galina churana jaunni bara 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 Música Música